Olá, o Ministério da Saúde anunciou em Brasília a ampliação do Pró-Residência, programa de formação de médicos especialistas. O reforço será de 1.623 bolsas prioritárias em 2013. Veja como foi. É um momento importante do Ministério da Saúde, no sentido de criar condições para expansão e qualificação da formação de especialistas no nosso país, tendo em vista o incremento e a necessidade crescente do sistema único de saúde e a sua importância. Nós estamos tratando aqui do programa Pró-Residência 2013, Médicos Mais Perto de Você, e que também se referem aos outros profissionais de saúde, quando nós iremos tratar também da residência multiprofissional e da residência uniprofissional nas outras profissões de saúde, que também vão ser abordadas, e nós vamos discorrer sobre esse tema dos médicos e dos outros profissionais de saúde. Gostaria do próximo slide. Então, nós temos aqui uma avaliação da correlação do número de médicos no Brasil por mil habitantes e nos correlacionando com os outros países da América do Sul e da América Latina e com países das Américas e também da Europa que têm sistemas universais de saúde. Nós temos o Brasil com 1,83 médicos por mil habitantes e temos a Argentina, Uruguai, aqui próximos, com 3,2, 3,7, os Estados Unidos com 2,4, o Reino Unido com 2,7, Canadá com 2, México com 2, Portugal e Espanha com acima de 3, e Cuba com 6,7 médicos por mil habitantes. Isso mostra, nessa correlação desse patamar, que é o patamar utilizado pelas estatísticas sanitárias da Organização Mundial de Saúde, que é o número universal de médicos pela população universal, esse é o parâmetro mundialmente utilizado, para uma avaliação do número de profissionais, mostra o Brasil nessa situação. Aqui nós temos uma avaliação desse patamar por região e uma correlação por habitantes. O Nordeste tem 1,09 médicos por mil habitantes, o Norte com 0,9, o Sudeste com 2,49, o Centro-Oeste com 1,77 e o Sul com 1,90. Quando você faz a média ponderada, você tem no Brasil 1,8 médicos por mil habitantes. Esse slide, é importante que eu explique com certa calma a todos vocês, ele se trata de uma análise que foi feita pelo Nescom, da UFMG, o Observatório de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele avaliou, durante uma série histórica que vai de 1999 até 2010, o crescimento do chamado primeiro emprego, ou seja, postos formais de trabalho no Brasil para médicos, e também o número de formandos, o número de egressos pelo INEP, ou seja, pelo Ministério da Educação, de profissionais formados. E também essa coluna de baixo, ela mostra o crescimento do salário real, ou seja, acima da inflação, nesses anos. Portanto, nós temos um dado muito interessante, nós temos aí cerca de 19.361 postos, relatados como postos de primeiro emprego no ano, formais, registrados na RAIS-CAGED do Ministério do Trabalho, para 12.982 formandos naquele ano, no ano anterior, que ingressaram no mercado de trabalho, portanto, naquele ano. Se nós fizermos uma correlação rápida, nós vamos ver que 50% aproximadamente dos médicos formados no Brasil naquele ano já saíram da faculdade com dois empregos formais pelo número de relatos chamado primeiro emprego de médicos naquele ano. Isso sem nós observarmos, inclusive, aqueles que estão em formação do ponto de vista da residência, ou que acumulam residência com o vínculo formal, e também a atividade liberal, que não é registrada aí no Ministério do Trabalho. Além disso, também, o crescimento de 38% real do salário durante esses anos. Isso mostra o mercado de trabalho extremamente aquecido com postos de trabalho para médicos no Brasil. Próximo. Bom, aqui nós temos as vagas de residência médica de acesso direto existentes. Hoje nós temos 10.434 vagas para acesso direto, chamado R1, que é o primeiro ano da formação de especialistas no Brasil, em todas as especialidades que têm formação na modalidade de residência, que é reconhecidamente a modalidade de formação de prática em serviço para o processo assistencial em si, mais reconhecida no mundo inteiro e de maior efetividade na capacidade de formação do profissional médico. E o profissional de saúde, de uma forma geral, a residência tem esse reconhecimento. Nós temos 10.434 vagas distribuídas, de acordo com esse ranking aí, das mais variadas especialidades. Próximo. Nós temos, em relação à residência multiprofissional no Brasil, as outras profissões de saúde, 4.227 vagas no seu total, despontando a enfermagem, com 1.356. Agora, é bom que se diga que esse número, a residência multiprofissional, ela foi criada e estruturada legalmente no Brasil a partir de 2007, portanto, é um processo relativamente recente em relação à residência médica, que é um processo que a sua formalização do posto legal é de 1981. Então, nós estamos tratando de uma modalidade de formação e de treinamento recente e, com esse número de vagas, é a menor do que o outro. Aqui nós temos um dado também muito interessante, também foi aferido pelo Nescom, da UFMG, Observatório de Recursos Humanos de lá, que foi uma pesquisa com o Ministério da Saúde, uma pesquisa com a amostragem representativa, com os gestores de hospitais e os gestores de saúde de todo o país, mostrando a carência de especialistas nessa contratação e da dificuldade de contratação desses especialistas, com uma lista com um certo patamar de criticidade e de percentuais. Portanto, nós temos aí a anestesiologia, a pediatria, a psiquiatria, a radiologia e a neurologia, pontuando essa situação de carência de especialistas, segundo os gestores brasileiros. Bom, esse é um diagnóstico da situação em relação ao número de profissionais, a sua necessidade, o mercado de trabalho crescente e aquecido, e a necessidade da formação de especialistas e a criticidade na sua contratação. E nós, do Ministério da Saúde, a partir da determinação do ministro Alexandre Padilha e com a colaboração dos gestores municipais e estaduais, o Conais e o Conasemes, estamos tomando uma série de medidas no sentido de fortalecer e estruturar a ampliação da formação de especialistas para atender essa demanda crescente do Sistema 1 de Saúde e a necessidade da população brasileira. Então, o Programa Pró-Residência, criado em 2009, é um programa que apoia a formação de especialistas em regiões e especialidades prioritárias para o SUS, por meio da expansão de programas de residência médica e programas de residência multiprofissional e uniprofissional nas outras profissões de saúde. Então, esse é o Programa Pró-Residência, por sua definição, que é objeto da nossa intervenção agora. As metas do Pró-Residência, que estão estabelecidas no Programa Plurianual, que são objeto da nossa intervenção, são da ordem de 4 mil vagas de residência médica até 2014, e 3.200 vagas de residência multiprofissional até 2014. Também, a qualificação de mil preceptores para serem tutores e preceptores desses programas em todo o país, e a implantação de um cadastro nacional de especialistas com dados da Comissão Nacional de Residência Médica, da AMB, do CFM e do Sistema do Quinez. Aí, eu gostaria de dar um pouco a paciência de vocês para gastar alguns minutos para explicar. O que é que significa isso? Nós precisamos ter no nosso país algo que consolide as informações existentes nas variadas formas de formação de especialistas no Brasil. Hoje, o Brasil, ele forma e titula e acredita, chancela, certifica e tem a acreditação de formação de especialistas em dois momentos. Um, através da Comissão Nacional de Residência Médica, no MEC, no Ministério da Educação, que tem a participação do Ministério da Saúde entre seus integrantes. O outro, através da Associação Médica Brasileira, nas suas mais variadas sociedades de especialidades, que também formam especialistas. Essas duas maneiras, elas podem registrar, tem um convênio entre essas instituições, a CNRM e a AMB, e o Conselho Federal de Medicina reconhece os especialistas com títulos emitidos pela AMB e pela Comissão Nacional de Residência Médica, e os registra no Conselho Federal de Medicina, na condição de especialistas em medicina no Brasil. E nós, através do Ministério da Saúde, registramos a sua atividade profissional perante o SUS, e também perante a atividade privada, através do Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, do Ministério da Saúde, que tem o registro hoje de 283 mil médicos dentro do que se chama do Sistema do Quinez. Essa junção dessas informações que hoje estão disponibilizadas na CNRM, no Sistema AMB, que tem um registro pelo Conselho Federal de Medicina, e nós temos tratado com todas essas instituições para importarmos esse banco de dados e vamos implantar aqui no Ministério da Saúde o Cadastro Nacional de Especialistas, para que a gente possa ter uma fortaleza e uma segurança do número de especialistas brasileiros atuando nos mais variados estados, nas mais variadas regiões. E, a partir dessa constatação completa, com as mais variadas formas de titulação, nós possamos também investir nessa ampliação, que nós já estamos fazendo agora, mas com um nível ainda maior de segurança e numericamente mais ainda avantajado. E aí, com esse Cadastro Nacional de Especialistas, nós vamos fazer aqui no Brasil algo extremamente interessante, que é criarmos a Parametrização Nacional de Necessidade de Especialistas e a comparação com os organismos internacionais e com os sistemas nacionais de saúde universais, como o SUS, para que a gente possa estabelecer, no médio e longo prazo, a Política Nacional de Formação de Especialistas em Saúde no Brasil, com a Parametrização comparada com esses sistemas a nível internacional. O apoio de instituições de ensino para a implantação de nove programas em áreas prioritárias. Esse também é alvo da nossa atenção, as instituições de ensino, os hospitais de ensino, que têm tradição em formação de residência. E nós estamos falando de cerca de 179 hospitais de ensino no Brasil. Mas as universidades federais, as universidades estaduais e todos aqueles que têm uma história e uma expertise na formação de recursos humanos em saúde no Brasil, nós estamos criando e discutindo com eles a ampliação de um programa de matriciamento para a abertura de programas em áreas e regiões prioritárias, com um aumento ainda maior da demanda, do ponto de vista numérico, nessas regiões. Isso é um investimento que nós estamos fazendo já agora para 2013 e também em 2014 para a implantação disso aí. Além disso, o fortalecimento dos programas de residência em rede. Isso é uma questão extremamente interessante, já é uma visão nova da formação de especialista no país, porque nós utilizamos não só aquela questão do hospital como a âncora, sediando os programas de residência e as universidades, e sim a possibilidade de regionalmente, dentro de uma região de saúde, algumas instituições hospitalares e a própria rede ambulatorial do sistema de saúde ser observada como o loco de formação da formação de especialistas no Brasil. Isso vai dar um leque ainda maior para a ampliação da formação de especialistas. Isso já acontece em vários países do mundo, a chamada formação em rede. E aqui no Brasil também já acontece em alguns programas de especialidades e tem a aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica. Próximo. Em 2013, nós estamos partindo aí para uma ampliação de 129% na oferta de bolsas em residência médica. Será um investimento a mais no ano de 2013 de 46,4 milhões de reais, somente no ano de 2013. Nós tivemos uma ampliação em 2011 da ordem de 758 bolsas, em 2012 da ordem de 500 bolsas, e estamos agora investindo para 2013 a ampliação de 1.623 bolsas, chegando ao total de 2.881, dentro daquele parâmetro de chegada em 2014, de 4 mil novas bolsas de residência médica. As especialidades prioritárias do Pró-Residência são aquelas que estão dialogando, inclusive, com a dificuldade de contratação, e que têm definição, através da portaria interministerial MEC, Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, e também a demanda de necessidade da Secretaria da Atenção à Saúde. Eu queria saudar aqui a presença do nosso secretário da Atenção à Saúde, que tem sido um parceiro importante na definição dessa política, o nosso secretário Eulvécio Magalhães, da SAIS, e que também, através da Secretaria da Atenção à Saúde, estabeleceu uma série de demandas e necessidades das chamadas redes prioritárias. O Rede Cegonha, que é a saúde materno-infantil, o tratamento do câncer de mama e câncer de colo de outro, a urgência e emergência, a saúde mental, com a questão do tratamento do crack e outras drogas, e, enfim, tem tido uma intervenção importante na determinação também dessas especialidades prioritárias. Mas aí está o elenco delas, que nós procuramos incentivar e induzir a sua formação. Próximo. O aumento do número de bolsas em especialidades prioritárias para 2013. É esse aí, a ordem de 1.623, com os números das especialidades disponíveis para vocês. Na anestesiologia, nós vamos ter 95, cancerologia pediátrica, cancerologia cirúrgica, pediatria 211, clínica médica, que é uma especialidade de tronco, para outras especialidades que não são de acesso direto, posteriormente. O que é que é uma especialidade de tronco? Especialidade de tronco é aquela que você tem que fazer ela primeiro, para depois fazer uma segunda residência. Por exemplo, oncologia clínica. Você só é autorizado a fazer oncologia clínica se fizer clínica médica primeiro. Então, tem que ter primeiro dois anos de clínica médica para depois fazer mais dois anos de oncologia clínica. Então, é chamada especialidade de tronco. As especialidades básicas, que são pediatria, clínica médica, cirurgia geral e saúde da família e ginecologia obstetrícia, são as chamadas especialidades de tronco. Por isso que elas têm um quantitativo ainda maior do número de bolsas. Então, a medicina intensiva, 71, radioterapia, 11, obstetrícia de ginecologia, 124. Bom, aí estão dispostas. Psiquiatria, 53. Esses são os dados de ampliação da residência médica. É importante listar o impacto disso em um único ano. Em 2013, aí o próximo, nós estamos tratando aí da chamada residência multiprofissional, que é a residência das outras profissões de saúde, e não médicas. Então, nós tínhamos uma ampliação de 499 em 2011, 335 em 2012, constituindo um patamar de 834 bolsas de residência multiprofissional. E nós estamos agora ampliando, em 2013, em 1.270 novas bolsas, com investimento de R$ 36,3 milhões em 2013. Portanto, nós vamos ter um aumento de 152% na oferta de bolsas em residência multiprofissional. Vamos mais que dobrar esse programa dentro do ProResidência, em relação às outras profissões de saúde. Isso é um avanço importantíssimo, porque, como vocês viram lá no início, a residência multiprofissional, por ser mais recente, tem um número de vagas ainda menor. Próximo. Aí são as áreas de atuação da residência multiprofissional que vão ser objeto dessa expansão. Nós estamos tratando aí da atenção básica, saúde da família, com 328 bolsas. A saúde mental, e aí tem uma importância grande pela rede de cuidadores, pela expansão do tratamento em relação ao transtorno psíquico, mas também ao alco e outras drogas, da ordem de 157 novas bolsas de saúde mental. A atenção cirúrgica especializada, 144. A atenção ao câncer, 113. E o intensivismo, 89. E aí vem todas as outras áreas que vão estar colocadas. Importante também, volte, por favor, citar a abertura, o primeiro ano que nós vamos implantar o programa de residência em física médica, que é importantíssimo essa criação, porque a física médica é uma profissão correlata à saúde, é essencial à atenção em radioterapia e em câncer. Você só implanta um aparelho de um acelerador linear para o tratamento de radioterapia se tiver um físico médico inscrito e responsável perante a Comissão Nacional de Energia Nuclear nesse programa, para que ele faça, inclusive, a dosimetria e o cálculo da radioatividade e todo o controle da radioatividade nesse aparelho. Portanto, é uma profissão essencial a essa expansão. O ministro Padilha deverá discorrer sobre isso, essa expansão e a importância da física médica. Portanto, acho que é importante isso para vocês. O incentivo financeiro para ampliação do programa de residência em hospitais. Será um programa conjunto com a Secretaria da Atenção à Saúde, mais uma vez eu ressalto, acho que o secretário Vessio poderá, inclusive, discorrer sobre esse ponto. 80 milhões em 2013, 200 mil por hospital para aplicação em reforma e adequação de espaços e aquisição de material permanente, biblioteca, sala de estudo, entre outros, por instituição hospitalar que cede novos programas de residência médica, e 3 a 8 mil reais por mês, por vaga criada durante 12 meses, para hospital que ampliar pelo menos 10 vagas de residência. Isso varia, esse valor de incentivo, na região sudeste será da ordem de 3 mil reais, na região sul da ordem de 5 mil reais, e no norte, nordeste e centro-oeste, 7 e 8 mil reais nessas regiões. Portanto, é um esforço grande do Ministério da Saúde de incentivar e premiar os hospitais que têm custos adicionais na formação de especialistas com a criação desses programas, não só no pagamento das bolsas, mas também com incentivo adicional no custeio dessas instituições, entendendo o papel que elas têm na formação de especialistas no Brasil. E aí tem uma explicação que também poderá ter um valor adicional se esse modelo for focado em rede, como é aquilo que eu falei anteriormente, a possibilidade de ter um caráter regional de formação de especialistas. Ao usar esse modelo chamado em rede, terá uma perspectiva de um aumento de mil reais a mais por vaga por mês durante 12 meses. Próximo. A inserção do médico residente na atenção básica. Como nós tratamos aqui daquele incentivo que era para os hospitais em rede, também na atenção básica, na atividade ambulatorial, no saúde da família, nós também estamos incentivando a inserção do médico residente com acompanhamento de preceptoria e da equipe de saúde da família. Então, vai ser permitido que esse médico integrante da equipe de saúde da família, como residente, cadastrado no Quinez e percebido como um integrante da equipe. Ao ser cadastrado um médico residente como o médico de saúde da família daquela equipe, automaticamente essa equipe está aderindo ao PIMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica, que é um programa da Secretaria de Atenção à Saúde, que pode, inclusive, dobrar o valor dos recursos repassados como subsídio do piso de atenção básica variável por equipe de saúde da família, para aquela equipe que é monitorada a sua qualidade. Ao ter um residente nessa sua equipe, automaticamente ele adere a esse programa. A priorização também no chamado Programa Requalifica UBS, que é um programa do Ministério da Saúde, também da Secretaria de Atenção à Saúde, e constrói novas unidades de saúde básicas no Brasil. Ao ter programa de residência de saúde da família, essa unidade será priorizada na avaliação da liberação desses recursos. A recomendação aos municípios para equiparação da Bolsa à média salarial do Médio de Saúde da Família. Isso também foi uma decisão importante, fruto de uma oficina conjunta com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, com o CONAS, CONASEMS, a Comissão Nacional de Residência Médica e o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e do DAB, do Departamento de Atenção Básica, no sentido de fazer com que esse médico possa ter uma remuneração compatível com a média salarial exercida hoje, que é da ordem de R$ 7.334,00 por 40 horas no saúde da família, a média Brasil, e que o valor da Bolsa é da ordem de R$ 2.382,00. Os municípios estão fazendo um adicional de pagamento para que esse valor da Bolsa se equipare à média salarial dos médicos da família daquela região, e isso é um passo importante para a total cobertura e total presença, digamos assim, dos médicos de família dentro das vagas ofertadas, das bolsas ofertadas para o Programa de Residência de Saúde da Família. Isso é um exercício importante para que a gente tenha uma ampliação ainda maior do número de médicos formados dentro do Programa de Saúde da Família. Isso tudo foi alvo de uma portaria aprovada na Comissão Intergestores Tripartite, entre o Ministério da Saúde, Estados e Municípios. Próximo. O investimento na formação docente, para que possamos ter, ao lado desses futuros especialistas que vão estar em treinamento, também preceptores e tutores capacitados para formá-los de maneira adequada. O esforço que nós estamos fazendo, a especialização em docência, em articulação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras instituições de ensino no país, nós vamos formar 500 especialistas em docência no próximo ano. Também a especialização pelo Instituto Faymer, com a Universidade da Pensilvânia, 30 vagas em articulação com a Universidade Federal do Ceará. Estamos em execução, pelo pró-ensino, 199 bolsas de mestrado acadêmico, 158 bolsas de doutorado e 24 bolsas de pós-doutorado. E estamos ampliando, para os anos de 2013 e 2014, mais 100 bolsas de mestrado ano adicionais, 200 bolsas sem em 2013 e sem em 2014. Próximo. O investimento na formação de preceptores serão capacitados 4.230 preceptores e tutores até 2014, através do programa do PROAD, SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, com os hospitais de excelência. O Hospital Sírio-Libanês treinou 440 em 2012, 880 em 2013 e treinará 1.720 em 2014, totalizando 3.040 novos preceptores. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 250 até 2014. A Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, 320 preceptores e 20 tutores em 2012 e 600 até 2014. Então, nós teremos um investimento da ordem de 1,1 milhão em 2012 e 1,9 milhão para 2013 e 2014, totalizando 3 milhões de reais de investimento em formação de preceptores e tutores até 2014, porque esse é o outro lado, que é o lado daqueles que vão cuidar de ter a condição de formar esses especialistas para o país, no movimento conjugado de novos especialistas e também novos tutores e preceptores. Então, era isso que nós queríamos abordar e passo a palavra para o nosso ministro Alexandre Padilha. Nós estamos fazendo esse anúncio hoje de novas vagas de residência médica e residência multiprofissional, porque a partir dessa abertura de novas vagas, agora no final do ano, em dezembro, janeiro e fevereiro, as instituições que abrem esses novos programas fazem as provas, os testes de admissão de médicos e profissionais de saúde para essas novas vagas, pela quantidade de vagas que nós estamos abrindo e pela característica das especialidades que nós estamos abrindo, mostra claramente que o Ministério da Saúde, desde 2011, resolveu ter uma ação mais protagonista naquele que eu diria é o principal desafio para garantir atendimento com qualidade à população, que é termos profissionais médicos com boa formação, com qualidade na formação, profissionais de saúde com qualidade na formação, para oferecer um bom atendimento à nossa população. Lógico que nós temos vários desafios no Sistema Único de Saúde, o Brasil assumiu um desafio que é bastante complexo, nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes optou por construir um sistema público universal e gratuito, como o Brasil optou, e nesse desafio significa sempre ter orçamento crescente, ter estruturas hospitalares, serviços de saúde cada vez mais modernos, equipamentos mais modernos, aprimorarmos a gestão, agora não se garante atendimento com qualidade à população sem médicos, médicas, profissionais de saúde bem formados. E qual que é a importância desse movimento? Porque tradicionalmente, ao longo dos anos da construção do SUS, o Brasil trilhou um caminho diferente de outros países, todos os outros países que têm sistemas nacionais públicos, o processo de definição, de quais são as especialidades a serem abertas, a quantidade, a localização sempre foi da gestão nacional do sistema de saúde. E por muitos anos, o processo de definição de abertura de vagas de residências, de especialidades, de quantas especialidades se formaram no país e aonde se formaram no país, ficou à margem das necessidades de saúde do país. Então, esse é um movimento forte. Desde 2011, nós decidimos colocar recursos próprios do Ministério da Saúde, adicionar os recursos que o Ministério da Educação já coloca, estabelecer uma parceria com o Ministério da Educação através da Comissão Nacional de Residência para abrirmos mais vagas de residência nas especialidades que o Brasil mais precisa e nas regiões onde o Brasil mais precisa. Acho que com esse movimento, nós estamos se aproximando de experiências internacionais de países que têm sistemas nacionais públicos, como são os sistemas nacionais públicos europeus, principalmente, onde a gestão, as necessidades de saúde da população e a gestão do sistema público de saúde é que define exatamente as necessidades de especialistas do país e não qualquer outro interesse, ou interesse das instituições de formação, ou interesses corporativos, ou interesses das especialidades. Esse movimento busca garantir para que o Brasil, cada vez mais, venha a suprir a necessidade de médicos especialistas, da formação de médicos especialistas e de desconcentrar a formação de médicos especialistas do nosso país, ampliando cada vez mais vagas de residência na região Nordeste, na região Norte do país, na região Centro-Oeste e no interior da região Sul e Sudeste do país. E a residência médica, todos vocês sabem, mas é importante deixar mais claro para a população, a residência médica é um momento importante depois da formação do médico. O médico conclui o seu curso de graduação com seis anos de graduação e ele é um médico formado, pode atender, trabalhar. Os dados que o secretário Mozart mostrou aqui, inclusive, da quantidade de médicos que já têm o primeiro emprego. Então, o médico hoje no Brasil, quando sai, provavelmente já sai, com possibilidade de ter dois empregos formais logo depois da sua formação e vai fazer de dois a três, quatro, até cinco anos de especialização a chamada residência médica. Todos os nossos dados até hoje mostram que a residência médica onde o profissional médico faz a sua residência, faz a sua especialidade, também é um fator importante de fixação do profissional médico naquele estado e naquela região. Então, ao ampliarmos vagas de residência para o interior da região sudeste e sul do país e para a região norte, nordeste e centro-oeste do país, também o Ministério da Saúde está fazendo um forte movimento que busca induzir a fixação desses profissionais nessas regiões e, com isso, reduzir a desigualdade tão grande que existe no nosso país do acesso ao serviço de saúde, sobretudo nas especialidades. Eu quero chamar a atenção para essa decisão que o Ministério da Saúde tomou no ano passado e conseguimos acertar com a sociedade de especialistas, com o Conselho Federal de Medicina, com a Comissão Nacional de Residência Médica, que é o Brasil ter um cadastro, cadastro de quais são os especialistas que existem no Brasil, aonde estão e que serviços, porque nenhuma instituição tem esse dado hoje. Então, o Ministério da Saúde resolveu assumir para si essa responsabilidade, em parceria com a Comissão Nacional de Residência Médica. Assim como nós fizemos em 2011 o cadastro obrigatório para as equipes de saúde da família, para as unidades básicas de saúde, e vinculamos o repasse de recursos para os municípios pela atualização desse cadastro. Ou seja, foi uma medida também de maior controle, de monitoramento do que acontece com os recursos de saúde da família. Para vocês terem ideia, no ano de 2012, nós descredenciamos 2.400 equipes de saúde da família, porque os dados do CRM, do profissional médico, no cadastro não eram condizentes com a carga horária do profissional, não cumpria a carga horária, ou tinha CRMs duplos, ou seja, que nós aplicamos a partir desse cadastro de 2011. Só no ano de 2011, 18 mil profissionais de saúde entraram nesse cadastro do Ministério da Saúde para trocar os seus dados, porque dados incorretos eram utilizados em nome desses profissionais, e com isso, nós conseguimos combater o desperdício de recursos que eram repassados. Então, já temos esse cadastro, que é um cadastro cada vez mais completo, que está vinculado ao repasse do Ministério da Saúde, aos municípios. A atualização do cadastro das equipes de saúde da família, das unidades básicas de saúde, que nos ajuda a mapear a necessidade de médicos de família, de formação de médicos de família, também as oportunidades de abertura de programas de residência para a saúde da família nesses municípios. E agora teremos, vamos construir, como uma das ações do ProResidência, um cadastro nacional que vai deixar claro quantos especialistas tem no país, aonde eles trabalham, em que estados, qual é o regime horário, a atualização desse cadastro. Isso permite com que o Brasil possa ter uma política para definir quantas vagas precisam ampliar de residência no país. Em relação às medidas, o conjunto das medidas anunciadas aqui, em primeiro lugar, o Tomazá já falou claramente, nós estamos anunciando um aumento expressivo no número de vagas de residência médica, mais de 120% de aumento em relação ao que foi anunciado de vagas que tínhamos em 2012. São mil, mais de 1.700 vagas ao todo. Para vocês terem ideia, somando 2011, 2012, 2013, dá mais de 2.800 vagas, o que mostra que nós vamos atingir, sim, a meta de 4.000 vagas criadas até 2014, a meta que nós já havíamos estabelecido, e chamar a atenção para que são vagas abertas em especialidades que o Brasil mais precisa. São mais de 200 vagas em pediatria. Isso significa mais de 20% do número de vagas, um aumento de 20% do número de vagas de pediatria que nós temos no país hoje. Tem um aumento de cerca de 20% de vagas de anestesiologista. A criação, pela primeira vez, de vagas de física médica, que é um dos grandes desafios para o Brasil hoje. Hoje, o Brasil faz o maior programa de expansão de centros de radioterapia do mundo inteiro, enquanto programa público. São 80 novos centros de radioterapia que serão instalados na região norte, nordeste do país e também com grande prioridade para o interior das regiões sul, sudeste e centro-oeste. O principal desafio para funcionar um centro de radioterapia na região norte, nordeste do país é ter físico, médico, que planeje o equipamento de radioterapia, qual é o grau de radiação que pode ser feito, planejamento detalhado do uso desse equipamento. Como também um grande desafio é formarmos oncologistas que têm no conjunto das especialidades aqui criadas. chamar a atenção, por exemplo, na residência multiprofissional para esse programa novo de uma residência em enfermagem em especialização em enfermagem para obstetrícia, um programa de residência multiprofissional em enfermagem para obstetrícia como uma estratégia para estimularmos a presença cada vez maior da enfermeira obstétrica no momento do trabalho de parto, na assistência ao parto e com isso o Brasil se esforçar para reduzir as taxas de cesárea que tem no nosso país. também, como disse o Mozar, o componente de saúde mental na residência multiprofissional para construirmos centros, equipamentos de cuidado, sobretudo a dependência química, nós precisamos formar profissionais capacitados para cuidar dessa nova realidade da dependência química no país. Além de uma forte expansão de vagas de psiquiatria para a residência médica e psiquiatria, nós estamos ampliando também várias vagas na residência multiprofissional para a saúde mental. Então, mostrar que quando o Ministério da Saúde entra com recursos, pode também orientar, induzir nos vários serviços no país quais são as especialidades que o Brasil mais precisa, quais são as especialidades que mais nós precisamos formar. Nós temos que priorizar os recursos públicos da residência médica, dos hospitais envolvidos nessa formação para formar as especialidades que o Brasil mais precisa, que a população mais precisa. comentar uma outra novidade, que são esses incentivos para os hospitais e para as equipes de saúde da família para adotarem programas de residência. Então, é um incentivo de 80 milhões de reais para o hospital, uma parte desse recurso é para o hospital comprar equipamentos, estruturar laboratórios, organizar o serviço para receber um programa de residência e um incentivo mensal. Além da bolsa para o médico residente, além da bolsa para o preceptor, o Ministério da Saúde criou um incentivo mensal para o que o hospital vai receber para executar esse recurso com outros custeios que ele possa ter, manutenção do hospital como incentivo para que os hospitais abram programas de residência médica nesse serviço hospitalares, sobretudo nas residências prioritárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E esse incentivo para a atenção básica, uma das grandes dificuldades para o município hoje aderir, colocar suas unidades básicas de saúde, seus postos de saúde como espaço para a prática de serviço, para a aprendizagem de um médico que já está formado para que ele faça a medicina da família ou para outras profissões dentro da residência multiprofissional fazer saúde da família, é que às vezes esse profissional, o município, não ganha nenhum recurso a mais por estar recebendo esse profissional dentro da sua equipe. Ganha um recurso da bolsa desse profissional médico, mas não recebe um recurso a mais. Às vezes pode até atrapalhar as metas de cobertura da saúde da família desse município. Então, qual foi o incentivo criado? Se o município coloca o seu centro de saúde num programa de residência média de medicina da família, ele ganha para cada residente, cada médio residente que participar naquela unidade, ele vai ganhar um valor a mais de uma equipe a mais de saúde da família, um incentivo a mais da equipe de saúde da família, como se ele estivesse recebendo duas vezes, duas equipes do Ministério da Saúde como um forte incentivo para que esse campo de prática, que são os centros de saúde, as unidades de base de saúde, seja um espaço para formarmos cada vez mais médicos de família. Isso vai ajudar com que o município possa complementar a bolsa desse médico de família como estímulo para que mais médicos venham a fazer residência e medicina da família. E, por último, quer dizer, nós estamos investindo em abertura de bolsas naquilo que, nas especialidades prioritárias, criamos um incentivo para os hospitais e para as unidades básicas de saúde, para os municípios e as unidades de base de saúde abrirem os seus espaços para o programa de residência e também mudamos o incentivo para a formação de preceptores, formação de docentes, preceptores de residência, um recurso a mais, inclusive, para essa preceptoria, porque esse também é um grande nó. Como o Brasil não formou ao longo de anos oncologistas, anestesiologistas como nós precisamos, neurocirurgiões como nós precisamos, nós estamos tendo que ampliar as vagas para médicos se aprimorarem para isso e, combinado com isso, formar preceptores para esses médicos. Então, é uma ação combinada entre abrir vaga para quem vai se formar e também induzir a formação de que neurocirurgiões venham a ser preceptores. venham a ser docentes desses profissionais médicos. E, com isso, buscando enfrentar esse que eu diria que é, se não o maior, um dos grandes desafios para consolidarmos o SUS e é o maior desafio para garantirmos atendimento de qualidade à nossa população. Termos profissionais médicos bem formados, profissionais de saúde bem formados, com qualidade e que esteja de acordo com as novas necessidades de saúde da nossa população, população que envelheceu muito, que hoje tem uma grande epidemia no nosso país, hoje é acidente de carro e de moto. Então, você não cuida de pessoas que têm acidente de carro e de moto se não tiver neurocirurgião, anestesiologista, cirurgião geral, ou seja, o Brasil tem novas epidemias, novos problemas de saúde e que nós precisamos reorientar a formação de especialistas para isso. Então, vamos lá. Eu só queria tirar duas dúvidas. Vocês estão falando da ampliação, eu só queria confirmar qual é o número hoje do total de bolsas, que foi ampliado em 500, pelo que eu entendi, 500 em 2012, em 2013 vai ter essa ampliação de 1.600. Mas qual é o total de bolsas hoje que são ofertadas? Você está partindo de... É aquele primeiro dado que nós mostramos. Hoje, no Brasil inteiro, nós temos 10 mil, 434 vagas de primeiro ano de residência existentes. Isso, bolsas. Isso, são bolsas. São vagas com bolsas de R1 existentes no Brasil. A nossa meta é com recursos, esses 10 mil, a maior parte são recursos do Ministério da Educação, de secretarias estaduais, fundações de amparo à pesquisa nos estados. O Ministério da Saúde não entrava porque não tinha responsabilidade com abrir vagas e financiar as vagas de residência. Desde 2011, nós estabelecemos como uma meta que o Ministério da Saúde abriria 4 mil vagas com essa lógica, nas especialidades que o Brasil mais precisa. Dessas 4 mil, com esse anúncio que nós estamos fazendo hoje de 1.700, nós chegamos a 2.888 vagas já abertas. E aí, vamos trabalhar para no ano de 2013, credenciar novos serviços para oferecer, no começo de 2014, mais 1.200 vagas para completar 4 mil vagas que era a nossa meta. E tem esse recorte regional, ministro, das 1.623 bolsas? Tem, das 1.270 bolsas, pegando todas, não só das áreas prioritárias, são 1.270 ao todo. Você está profissional, muito profissional, não é? Não, não. Das 1.270 vagas médicas, 1.623 é só das especialidades prioritárias, não sei se vocês viram. no gráfico ali, ao todo, nós estamos abrindo 1.270 vagas. Eu queria saber, na verdade, porque ainda tem uma quantidade muito ociosa de vagas que não são preenchidas, não é? Então, a minha dúvida, na verdade, é, além de ampliar as bolsas, como garantir que essas vagas vão ser efetivamente preenchidas? Os nossos dois, citar dois grandes desafios em relação a vagas não preenchidas, não é? Por exemplo, as vagas de pediatria, nós temos vários serviços onde ficam vagas ociosas e vagas na área de saúde da família também, onde vários serviços ficam vagas ociosas. Em relação à saúde da família, nós estamos fazendo esses estímulos aqui. O primeiro estímulo, é, ao garantir mais recurso para o município, para o programa de residência, permitir que se pague um valor maior na Bolsa de Medicina da Família, que é a maior proporção de vagas ociosas, com isso ser um estímulo para que o profissional médico venha fazer Medicina da Família. Em relação à pediatria, o grande estímulo é exatamente ampliar vagas de pediatria, porque isso faz com que você reduza a concorrência comparado com outras especialidades, e isso possa ser um estímulo importante para que os profissionais médicos recém-formados, ou que já se formaram, venham a fazer pediatria. E o outro é garantir cada vez mais campo de prática para a pediatria. O Ministério da Saúde, no ano passado, credenciou cerca de 1.300 novos leitos de UTI neonatal, que cria um novo campo de prática para a pediatria, inclusive mais especializado, com a remuneração maior, inclusive, do que outros espaços de prática para os pediatras, como um esforço para estimular a formação de pediatras, que é um problema no mundo inteiro. Esse, hoje, é um desafio em todo o mundo, não só nos países que têm sistemas nacionais públicos, mas também nos países como os Estados Unidos, que é pautado só pela medicina privada, praticamente, que é ampliarmos a formação de pediatras no nosso país. O grande estímulo que nós estamos dando aqui é criar mais vagas. O Ministério da Saúde está colocando recurso próprio para aumentar em mais de 20% o número de vagas de pediatria no nosso país. O senhor disse que na região sul a concentração das bolsas vai para o interior dos estados. Eu queria saber como o Ministério fez esse levantamento para saber que ali que está a necessidade desses três estados. O esforço, tanto na região sul e sudeste, é que você amplie vagas nessas regiões, buscando ampliar vagas em serviços no interior do estado e também em serviços nas regiões metropolitanas para você ampliar os campos de prática, sobretudo, nas regiões mais pobres das grandes cidades e estados. Esse levantamento é feito a partir das vagas existentes hoje, onde você tem vagas, onde a presença de vagas. Nós mapeamos quais são os hospitais. Tem um conjunto de critérios para um hospital poder ter um campo para residência médica, por exemplo, para formar um neurocirurgião. Então, pelo menos, ele tem que ter neurocirurgião já cadastrado, conjunto de equipamentos, sala de neurocirurgia, número de leitos previstos. Então, o Ministério da Saúde fez um levantamento bastante detalhado através desse cadastro que nós aprimoramos, o cadastro do Quines, no ano passado, em 2011, da característica desses serviços em todo o país. Em primeiro lugar, para servir para a Comissão Nacional de Residência Médica, junto com o Ministério da Educação, para mapear quais são os serviços que poderiam ser estimulados para isso. Um dos serviços que nós mais estimulamos, por exemplo, foram os hospitais filantrópicos, porque abrir vagas de residência pode contribuir, inclusive, para redução de custos que os hospitais filantrópicos têm para a sua manutenção hoje, seja pelos incentivos que vai receber do Ministério da Saúde, ou seja, por ter um profissional médico que está em serviço, em treinamento, que vai reforçar a força de trabalho daquele hospital e, com isso, contribuir para o atendimento, reduzindo os custos daquele hospital também. Então, esse mapeamento foi feito a partir das vagas que já tinham hoje, quais eram os serviços potenciais, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Helena, que poderiam receber mais vagas de residência médica. Esse mapeamento por Estado a gente vai colocar no site, pode ficar acesso a vocês depois. Ministro, Carolina Curvelo da Rede Vida, eu gostaria que o senhor pudesse destacar um pouco sobre a questão da carência das especialidades. Essas vagas vão ser distribuídas conforme as especialidades e como é que vai ser feita essa divisão entre os Estados também? Como que vai ser mais ou menos essa divisão? Como que é isso? O Ministério da Saúde abriu um edital para esse programa para a residência no começo do ano, estabelecendo um prazo até dia 30 de setembro para que os serviços, as faculdades, as universidades, o mesmo hospital isolado, ele pode ter programa de residência, ele pode receber médico exidente e formar um médico exidente para que apresentassem propostas e projetos. Paralelo a isso, nós mapeamos quais eram os serviços hospitais que tinham potencial para receber neurocirurgia, anestesiologia, oncologia, ou seja, profissões, especialidades que nós consideramos que são as especialidades mais demandadas pelos gestores hospitalares hoje. Então, foi uma combinação de deixar aberto e estimular esses hospitais e serviços que têm estrutura para receber. Isso foi feito um trabalho bastante intenso de comunicações de hospitais, visitas. O secretário Mozart fez isso junto com o Conas, com os secretários estaduais de saúde, com as maiores secretarias municipais de saúde, viajou todos os estados, o Euvesse e o Pelassas também. Por exemplo, no evento dos hospitais filantrópicos de Santas Casas, tivemos um tema só sobre isso, divulgando a importância e a abertura da possibilidade de apresentarem propostas na Associação Brasileira de Educação Médica também. Eu, pessoalmente, nós fizemos um esforço bastante grande em vários serviços hospitalares para isso, para que eles apresentassem propostas. A partir que se apresentam propostas, a Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, fez a avaliação detalhada dessas propostas, dos hospitais, se tinham condições, se tinham programas de residência já estruturados, se era expansão do programa ou se estavam criando programas novos. E, a partir daí, foram selecionadas essas bolsas. Essas bolsas são por especialidade, a gente mostrou aqui, vocês vão ter os dados, a gente mostrou a distribuição por especialidade e por Estado e instituição. Então, você vai ter no Estado quantas bolsas estão sendo abertas para uma certa especialidade e qual a instituição que vai ser. A partir daí, isso é comunicado oficialmente para essas instituições e as provas de residência em geral começam no final de novembro, começo de dezembro, janeiro, fevereiro, que é o momento onde essas instituições fazem os editais, as provas, colocando as vagas para os médicos poderem emprestar o concurso de residência médica. As com maior demanda, naquela pesquisa que nós fizemos, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa com a amostra de hospitais no Brasil, de gestores hospitalares. Qual a maior demanda? A primeira, pediatria e anestesiologia. Foi a principal demanda. Psiquiatria, pediatria e anestesiologia, quase 30% as duas. Depois, psiquiatria, 28,8%. Depois, neurocirurgia, 20,5%, neurologia, 23,6%, aí para citar algumas. Eu diria que anestesiologia, neurocirurgia, nós temos hoje uma grande demanda para ampliar, porque são especialidades onde a concentração de vaga sempre foi muito grande em alguns estados. Nós temos vários estados no país que não tinham nenhuma vaga, não tem até hoje nenhuma vaga para neurocirurgia, para anestesiologia, para psiquiatria. Ou seja, esse movimento que o Ministério da Saúde faz e coloca recurso próprio para isso, não só para as bolsas, mas recurso de incentivo para os hospitais e para os municípios é exatamente para desconcentrarmos a formação de especialistas no país, formar em estados que não formam hoje, em regiões que não formam hoje e também para ampliarmos o número de especialidades que nós formamos no nosso país. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, do total de bolsas, quantas vão ser destinadas para a região norte? E no caso, uma dúvida aqui, os hospitais, eles vão receber um incentivo financeiro para cada pelo menos 10 vagas de residências criadas. No caso, foi mencionada a região norte, pode chegar a R$ 8 mil, é isso mesmo? Então, esse dado da distribuição regional nós passamos depois para vocês que ele não está aqui, está certo? A gente tem o dado por estado e aí a gente condensa e passa o dado por região. O Ministério da Saúde fez um grande esforço para que a gente ampliasse mais vagas na região norte, nordeste do país. Quando a gente compara com o ano passado e os anos anteriores, nós tivemos um crescimento importante de número de vagas para a região norte e nordeste do país, mas nós precisamos crescer ainda mais. O nosso grande esforço para 2013, para abrir as vagas em 2014, vai ser crescer ainda mais na região norte e nordeste do país. Nós criamos um incentivo, o Ministério da Saúde criou um incentivo novo para os hospitais. Até hoje, os hospitais não recebiam nada a mais por estarem recebendo médios residentes. eles eram cadastrados como hospitais de ensino, como hospitais de ensino eles têm um incentivo maior, dependendo se faziam residência ou não, poderiam receber um recurso maior. O que nós criamos é um novo incentivo para os hospitais que apresentem programas de residência nessas especialidades prioritárias. Uma parte do incentivo é para que ele pegue recursos, são 200 mil reais, para que ele pode pegar esse recurso para estruturar um serviço, comprar um equipamento, por exemplo, neurocirurgião, precisa ter tomografia, precisa ter uma sala de cirurgia adequada com equipamentos para neurocirurgia, precisa ter laboratórios. Então, ele pode pegar esse recurso a mais para estruturar o seu serviço e depois um recurso mensal que pode variar de 3 mil a 8 mil reais. Na região norte, ele pega o topo do recurso mensal como incentivo para que hospitais da região norte, da região nordeste, das áreas mais prioritárias possam abrir serviços de residência. Existe a possibilidade de um profissional, por exemplo, da região sul, se candidatar a uma vaga em outra região, na região norte, por exemplo, e caso afirmativo, existe a necessidade de um compromisso desse profissional de exercer essa especialidade na região onde ele teve a bolsa para a residência? Obrigado. Isso é bastante comum. Como a maior parte das vagas de residência ficavam historicamente concentradas na região sul e sudeste do país, sobretudo na região sudeste do país, ao longo dos anos, até metade dos anos 2000, nós tivemos uma forte migração de profissionais médicos formados em qualquer estado do país que vinham fazer residência médica na região sul e sudeste do país e depois ficam na região sul e sudeste do país. O esforço de ampliar mais vagas de cursos de medicina, também de formação de residência médica na região norte, nordeste do país, desconcentrar a formação é para ser um grande estímulo de fixação de profissionais especialistas nas regiões que mais precisam de especialistas no nosso país, sobretudo na região norte, nordeste, centro-oeste, interior do sul e sudeste. Infelizmente, não é possível estabelecer uma regra que obrigue o profissional a voltar ao local onde ele se formou. Isso aí precisaria mudar a lei de residência, não é possível estabelecer essa regra. O que nós temos são incentivos, estímulos para que esse profissional fique, venha a se deslocar para outras regiões para fazer a residência. Um principal estímulo é definirmos a abertura de vagas, sobretudo especialidades muito disputadas em outros estados. Recentemente, na segunda metade dos anos 2000, nós observamos uma mudança desse efeito migratório, por exemplo, nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. São três estados onde mais médicos passam a ir trabalhar nesses estados do que se formam, inclusive. Isso é motivado pela abertura de vagas de residência, estruturação de serviços mais especializados nesses estados. O principal estímulo é exatamente esse, abrir vagas de residências de especialidades muito disputadas no sul e sudeste do país, em estados da região norte, nordeste do país, no interior dos estados, exatamente para estimular a ida de médicos profissionais para essas regiões. Ministro, o programa começou em 2009, dos residentes que já se formaram. Há um levantamento do Ministério para saber se houve essa fixação no local, na região, onde fez a especialidade? Esses são dados até hoje, não só com pró-residência, mas com as bolsas de residência que nós existimos. O principal fator de fixação do profissional médico, ou seja, onde ele vai exercer a sua profissão no período posterior, tem sido onde faz a residência médica. O Ministério da Saúde fez um estudo bastante detalhado sobre isso, junto com uma parceria com um acadêmico, um profissional da Santa Casa de São Paulo, que mostra bastante esse efeito migratório. Nós temos um problema, porque os dados do Conselho Federal de Medicina, não só para identificar migração, circulação, mas mesmo os dados para o número total de médicos, muitas vezes, não considera os dados duplicados. Por exemplo, eu tenho dois CRMs, eu tenho um CRM de São Paulo e um CRM do Pará, porque eu me formei em São Paulo, sou de São Paulo e coordenei o Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo no interior do Pará. E aí, por isso, tive que abrir um CRM no estado do Pará. Eu tenho dois CRMs. Pelo cadastro do CFM, eu sou contado como dois médicos, está certo? Eu trabalho bastante, mas não dá para ser dois médicos, não é, Jorginho? Tem outras situações também. Então, nós fomos observar os dados do cadastro, inclusive do número total de médicos, muitas vezes, está utilizando a duplicação para fazer essa avaliação do efeito de migração. Então, esse estudo que nós fizemos também busca limpar esse cadastro e mostra que ainda o principal fator de fixação para onde vai um profissional médico, onde ele continua o seu trabalho, em geral, onde ele faz a residência, que faz todo sentido, porque a residência estava concentrada em locais onde tem maior prática de serviço depois, onde ele pode fazer a sua especialidade, não só na área pública, mas se cria um mercado privado em torno do hospital de especialidade. Por isso também que quando nós, o Ministério da Saúde entra com recursos próprios para ampliar a formação de especialistas do país, procura com isso ofertar para o Brasil médicos com especialidades que o Brasil mais precisa e combinado com isso busca induzir a fixação de profissionais médicos em outras regiões. Você acompanhou o anúncio do Ministério da Saúde sobre a ampliação das bolsas de residência médica no país. Só em 2013 serão 1.623 bolsas prioritárias, mas a meta é criar 4 mil vagas em residência médica até 2014. Segundo o Ministério da Saúde, entre as especialidades médicas com carência de profissionais no Brasil estão psiquiatria, anestesiologia e pediatria. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.